Você é minha razão, a verdade E por isso eu quero cantar A canção tão sentida e sincera Nada mais Oh, oh, Júlia, eu vim lhe contar O que eu sinto, não posso calar O princípio de uma nova vida O final desta solidão Oh, oh, Júlia, eu vim lhe contar O que eu vivo só pra me adorar Vem comigo, eu quero contigo caminhar Poucas coisas tenho pra lhe dar A não ser o meu amor O que importa é que esse amor Será cada dia mais forte e maior Oh, oh, Júlia, eu vim lhe contar O que eu sinto, não posso calar O princípio de uma nova vida O final desta solidão Oh, oh, Júlia, eu vim lhe contar O que eu vivo só pra me adorar Vem comigo, eu quero contigo caminhar Já não tenho em meu coração Já não tenho em meu coração Já não tenho em meu coração Mais razão para sofrer O que eu vivo só pra me adorar Vem comigo, eu vim lhe contar O que eu vivo só pra me adorar Vem comigo, eu vim lhe contar O que eu vivo só pra me adorar Oh, oh, Júlia, eu vim lhe contar